Olá pessoal, tudo bom? Bom, pra vocês que estão passando agora pelo canal, que estão fazendo uma visita, vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou a Leonice do canal Cantinho Perfumado, tá? Sou revendedora de cosméticos e perfumaria, tá? Tenho pouco conhecimento nessa área de perfume, comecei a ter interesse por perfumaria depois que eu comecei a revender, fiz alguns cursos, mas ainda é pouco. Tenho aprendido muito assistindo vídeos de youtubers que eu tenho encontrado, que têm experiência na perfumaria, pessoas simples, humildes, verdadeiras, que parece que conversam com a gente dentro da casa da gente, e isso é muito bom, tenho aprendido bastante, tenho apurado o que falam, sabe? Tenho buscado fontes, tenho estudado, e como revendedora, na última segunda-feira, eu fiz o vídeo de abertura de caixa da Natura, e nessa caixa estava o perfume que eu havia encomendado, esse bonitinho aqui, o Essencial Ode, que é a sensação do momento. Eu comprei ele às escuras, não conhecia, não tinha sentido a fragrância em amostras ainda, tá? Conheci ele junto com todo mundo. E desde então, eu tenho recebido muitas... Eu tenho recebido muitas perguntas. Eu tenho recebido perguntas no YouTube, principalmente no WhatsApp, e uma das perguntas que me fizeram é... O que realmente você achou do Essencial Ode? O que eu achei? É um perfume forte, marcante, robusto. É um perfume que deixa rastro, que fixa muito, que exala muito, totalmente noturno. É um perfume que... Compartilhável, que eu acho que a Natura até foi ousada em lançar um perfume forte desse jeito, sendo feminino, porque num país onde as mulheres estão habituadas e gostam de fragrâncias florais, frutais, é aquela fragrância assim, já puxada, bem adocicadas. E ela lançou esse perfume aqui pra fazer a diferença, pra dividir opiniões. É um perfume compartilhável, que na minha opinião também eu acho que ele vai agradar muito, tá? Aos homens, sabe? Vai agradar bastante, tá? É um perfume, vou definir ele como? Palavras pra definir esse perfume, na minha opinião. Personalidade. Esse perfume tem personalidade. Ele exala confiança, ele exala gramur, poder, segurança. Porque é um perfume que você vai ter que usar, segura, do lugar que você tá indo, do ambiente que vai frequentar. É um perfume que, como diria um conhecido meu, é um perfume pra se deixar em testamento. Porque é uma, duas, três borifadas e é o suficiente pra se manter perfumada o dia inteiro. Porque ele fixa muito, ele exala bastante, tá? Eu vou até falar das notas dele pra vocês. Deixa eu pegar aqui. 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 As notas de saída do essencial. Pimenta rosa, pimenta preta, damasco e ameixa negra. O corpo é rosa, jasmin absoluto e piprioca. Fundo, óleo essencial de oude, cedro, sândalo, baunilha e copaíba. A junção de todas essas madeiras e todas as fragrâncias resultou numa fragrância de saída floral, especiada. E, mas logo, logo a madeira mostra porque que ela tá aqui e fixa, e fixa muito, gente. Então, é um perfume que tem que ser usado com calma. E não vai agradar a todas as mulheres. Não vai. E eu recomendo que antes de adquirir, que prove o produto primeiro, que vá a uma loja, que peça pra provar o perfume primeiro. Ou procure por uma consultora e peça a amostrinha e faça uso da amostrinha antes de adquirir o produto. A pergunta também que me fizeram é, quando eu senti a fragrância, que perfume ele me lembrou? Porque na hora do vídeo eu fiz uma, fiquei meio quieta, né? Eu acho que despertou um pouco a curiosidade. E na hora, realmente, que eu dei a primeira borifada, que eu fui sentir, eu falei, essa fragrância não me é estranha. Não é totalmente nova pra mim. Aí, o que me veio na memória é um perfume que eu já tenho na minha coleção. Que eu tenho uma coleção de perfume, mas uma coleção bem humilde somente dos produtos e perfumes que eu revendo. O que me veio na cabeça, na hora? Raiz de Vertwer, da Corês. Ele não tem a madeira Ode na composição dele, mas me lembrou muito essa fragrância. Eu não sei se pela raiz, né? Porque é a raiz de um capim, que é a essência extraída da raiz do capim, Vertwer. E ela é muito forte mesmo. E ainda junto com as outras notas dele, na minha pele, ele exala igual. Sabe? A fragrância remete muito. Só depois, com a evolução, que ele se torna mais calmo e mais fresco também. Tá? Inclusive, eu também vou falar as notas dele pra vocês. As notas deles são De topo, cardamomo, bergamota e chá. E as notas de coração são Lavanda, Vertwer e Cedro da Virgínia. E as notas de fundo são Musco de Carvalho, Âmbar e Fava Tonka. Então, a açaída é especiada igual. Ela só se torna mais fresca. E é uma fragrância que não tem o mesmo poder, a mesma fixação do essencial, é claro. Na verdade, isso aqui é denominado pela Corês como uma colônia. Mas é de excelente fixação também. Tá? E me remeteu a ela. A primeira sensação que eu tive Foi essa daqui. Só que Eu falei, mas ainda não é tudo. Continuei abrindo minha caixa, mas Pensando. Falei, ainda não é tudo. Aí, procurei E o que que aconteceu? Encontrei uma outra fragrância também Na minha coleção Que é O próprio Cardamom Da Corês também. Esse aqui, ele tem É uma fragrância masculina O capim de Vértive também é masculino Esse aqui é masculino E ele tem A madeira A gaôde Na composição dele. Tá? Então, esse aqui Ele tem mais a ver ainda Só que também É calmo Devido às outras composições As outras notas que tem No cardamom Vou passar aqui Pra vocês também As notas dele Pronto Pronto, encontrei aqui Ele tem Nas notas de topo O próprio Cardamomo Canela E bergamota E as notas de decoração São cravo Sândalo Cédulo da Virgínia E açafrão E as notas de decoração E as notas de decoração E as notas de fundo são Âmbar Baunilha E agaôde Ou madeira Úde Então, esse aqui Ele tem a mesma madeira Na composição E na hora Remeteu Claramente Primeiramente O raiz Vértive E esse aqui E também Tem na lembrança Um outro Aí Que isso já responde A uma outra pergunta Que foi feita Pra mim A Natura É a primeira empresa A A fabricar um perfume Feminino Com a madeira O Úde Não Antes A Eudora Já havia lançado Um outro perfume Um perfume Chamado S Que era um perfume De linha Da linha Dela De Da parte Mais de sedução Da empresa Que era uma linha Atrativa Então A Eudora Já havia lançado Já Essa fragrância Antes Tá Já foi descontinuada Mas Ainda Existe Já existiu A Natura Não foi a primeira A ser lançada Tá Feminino Da fragrância Feminina Então E Eu vou até falar aqui Da Da nota Do S De Eudora Então Nota de saída Pimenta preta E aldeícas E toques de mel Notas de corpo Patioli Vetefer Olíbano Iris E segredos De Eudora E as notas De fundo São Baunilha Madeira Old Chocolate Preto E Lambidana Então Ficou aí A minha Respondida A pergunta Bom Bom gente Em todo caso Aqui está Essa maravilha Tá Vamos fazer uso Vamos experimentar Antes Vamos fazer uso Porque ele Ele veio E veio Para revolucionar A perfumaria A Natura Foi muito Audaciosa Ela foi corajosa Mas ela também Sabe O que fez E sabe O que ela está Colocando no mercado Não vai agradar Todo mundo Isso com certeza Não vai Tá No nosso país Com certeza Com A cultura De perfumaria Que temos Não vai Agradar Todo mundo Mas Quem sabe Não está aí Mais um perfume Para Ou ame Ou odeie Eu estou naquela Que ama E ama muito mesmo Porque olha Gostei muito dele É maravilhoso Nossa Muito bom Mesmo Bom pessoal Era isso Que eu tinha Tá Não sou nenhum Não falei Com Com Conhecimento De perfumaria Que eu não tenho Tá Estou aprendendo E aprendendo bastante Graças a Deus Tá Gosto de aprender Procuro aprender Sempre Mas Tá aí Esse Foi Para as respostas Que eu tinha Para as maiores As perguntas Que mais Estavam repetidas Nas minhas redes E E Aqui está O Essencial Code Da Natura Era esse O meu vídeo E fiquem com Deus E até o próximo Tchau Beijo Tchau 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 Obrigado.